O dado assusta. Em 2023, o Batalhão Maria da Penha recebeu só em Goiânia 3.372 pedidos de medida protetiva, uma média de nove por dia. O aumento dos pedidos reflete o trabalho de proteção à mulher vítima de violência que vem sendo feito e se mostrando eficaz, trazendo segurança às vítimas. A mulher que tem medida protetiva é acompanhada pelo Batalhão Maria da Penha aqui em Goiânia. As viaturas vão até a casa dessa mulher para saber se realmente os termos daquela medida protetiva estão sendo cumpridos. Tem um atendimento remoto em que a gente entra em contato também com essa mulher para saber se essa medida protetiva, os termos definidos realmente estão sendo cumpridos. Então isso reflete nesse número, nesse aumento, porque a mulher está acreditando tanto no trabalho das medidas protetivas, que ela realmente traz segurança, como também no trabalho do Batalhão, no trabalho da Polícia Militar em acompanhar de perto. São inúmeros casos de violência e muitos deles acabam em morte. Na casa de Alana Mata Ferreira, a vítima de feminicídio que foi esfaqueada pelo ex-marido, marcas do dia do crime. Uma porta arrombada pelo acusado. As roupas ainda no varal. Para a família, uma dor difícil de descrever. O intuito dele era matar ela aqui dentro. Estava colocando a culpa no namorado dela, que é o atual, dizendo que ele ia matar ela. Mandou os áudios para a família tudo. Ó, você toma cuidado, que esse cara aqui vai matar sua mãe. Ô, Samir, esse cara aqui vai matar sua irmã. Ele planejou tudo. Ligou para ela, dizendo que estava aqui na porta da casa dela, que ia entrar, arrombar, ia quebrar tudo aqui dentro da casa dela. Ela veio desesperada para cá. A Alana não tinha medida protetiva contra o ex-companheiro. Ela disse à família que jamais imaginou que ele pudesse atentar contra a vida dela. Era um grande amor, que ela só se separou por conta das agressões e traição. No dia do crime, depois de ter sido agredida, ela saiu aqui da casa dela, quando achou que ele já não estava mais no local, e foi em direção à casa do Kauan, do filho dela. Foi aqui na rua que o Enivaldo abordou a Alana. Eles começaram a discutir por um momento, e já com a faca na cintura, ele puxou a arma e começou a esfaquear a vítima por diversas vezes. Segundo a polícia, foram pelo menos oito facadas. Ela ficou caída e no momento, no ato desse crime, ela pedia socorro. Foi aí que os vizinhos saíram de casa. Nesse momento, o Enivaldo subiu na moto e fugiu. Ao ser socorrida, a Alana, ainda consciente, conversou com o filho. Falou o seguinte, que não imaginava que um companheiro com que ela dividiu uma vida por seis anos fosse tentar matá-la. A Alana morreu uma semana depois, no hospital. Enivaldo da Silva Costa, conhecido como alemão, está foragido desde o dia do crime. Ela nunca quis fazer a denúncia, porque ela gostava muito dele. Muito, muito mesmo. Ela gostava, amava ele demais. Amava, e ele se aproveitava disso, que ela gostava muito dele. A gente não tem casos de feminicídios, de mulheres que têm medidas protetivas acompanhadas pelo Batalha Maria da Penha. Então, isso já demonstra que se a Alana, lá atrás, nos primeiros momentos de violência, ela já tivesse denunciado, já tivesse posicionado e buscado ajuda para romper esse ciclo da violência, a gente tem essa esperança de que não tivesse acabado da forma que acabou. Porque, como eu falei, as medidas protetivas da mulher estão sempre perto. Quando há descumprimento da medida protetiva, acionado o Batalha Maria da Penha, a gente leva, conseguindo localizar esse autor, é registrado o descumprimento. E, muitas vezes, eles são presos em flagrantes pelo descumprimento. Hoje, a medida protetiva sai em até 24 horas e traz segurança para a mulher que sofre violência doméstica. O instrumento mantém o agressor longe da vítima, não podendo entrar em contato nem por telefone. E, por mais difícil que seja a denúncia, hoje em dia, a mulher não está sozinha. Tem o Batalha Maria da Penha, as delegacias das mulheres estão lá preparadas para esse atendimento, tem vários canais de denúncia, porque antes a mulher tinha sido preocupada, ah, eu vou ligar no 190, vai demorar, eu vou ter que explicar tudo o que está acontecendo. O aplicativo Mulher Mais Segura, ela já estando com ele no seu celular, ela basta mandar ali um ponto de interrogação, um áudio, qualquer coisa, avisando que está sofrendo algum tipo de violência doméstica, uma viatura vai fazer o atendimento. Tem o Batalhão Especializado. Hoje, em todo o estado de Goiás, nós temos patrulhas Maria da Penha. A denúncia é necessária também para que a família não chore pela morte de um ente querido, como a família da Alana. Agora, o que o Cauã e as irmãs dele esperam e querem é justiça e que Enivaldo seja preso. Ele tirou uma vida de uma pessoa inocente, uma vida de uma pessoa guerreira, trabalhadeira, uma vida de uma pessoa amorosa, uma vida de uma pessoa que é companheira, honesta, sincera, que ensinou os filhos dela a honrar os pais, ensinou o filho dela a respeitar os mais velhos. É uma pessoa, sabe, incrível e ele acabou com a vida dela, acabou com a minha vida, acabou com a vida dos irmãos dela, acabou com a vida de todo mundo. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.